Lala la 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 Lala... Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai gravar 10 fatos sobre mim E quem não me conhece muito direito Aí vai me conhecer hoje Nesse vídeo, gente, mas antes Dá 10 horas, se inscreve no canal E venha comigo! Gente, minha idade é 6 anos, eu nasci em 20 de fevereiro de 2014. Gente, agora eu vou falar se eu tenho irmão, eu tenho gente, meu irmão chama ele, já fez vídeo no canal Comida Luísa e ele tem 12 anos, vai fazer 13 anos, em outubro dia 22. Gente, eu moro em Teofiotone, interior de Minas Gerais, olha algumas fotos aqui da minha cidade. Tá vendo? Isso aqui é tudo minha cidade. E agora vamos pro próximo. Gente, agora o que eu mais gosto de comer? Pipoca, churrasco e lúcio de maracujá, gente, eu amo todas essas comidas. E agora deixa eu pensar mais no que eu gosto. Essa bolacha, esse aqui de chocolate, eu gosto dela, gente. Vamos pro próximo. Gente, agora a comida que eu não gosto, gema de ovo, bolacha de limão e frango, gente, eu não gosto de frango, só de churrasco. Gente, agora o meu esporte preferido é natação, gente, mas agora não dá pra ir pra natação, porque essa pandemia tá me deixando satiada. E eu tô com muita saudade demais, vamos esperar, né, gente. Gente, agora a minha qualidade, porque eu sou muito espantânea, gosto dela é tudo do meu jeito. E agora é um defeito, eu sou muito curiosa, gente, tudo, tudo que eu tô ouvindo eu sou curiosa, eu olho pelo algum lugar. Gente, agora a minha cor preferida, rosa, gente, meu quarto é rosa, minha mãe também tá pintada de rosa, gente. Rosa clara, mas eu gosto de rosa escura e clara. Gente, agora se eu tenho pet em casa, eu tenho, gente, esse gatinho aqui safado, que só quer saber de dormir. Olha aqui, ele, pet. E aqui, é bonitinho, né, gente. Eu também tenho três gatos em casa e dois cachorros, gente. E esse aqui é meu gatinho, o outro tá ali dormindo, só que ele tá muito preguiçoso. Ele tava na rua, mas, gente, não tem problema, não é, esse aqui já é capado e não começa a sair de casa e tá querendo me arruinar, gente. Olha, dá aí pro pessoal. É, pessoal! Olha ele aqui, gente, muito fofinho, né? Gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho